Olá meus amigos, muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Suculentas e Outras Coisas Hoje vamos fazer um videozinho diferente, vou falar dos meus catos Mas antes disso quero-vos mostrar aqui a coloração da minha crasslovata que está tão bonita aqui a florir, olhem só que linda Muito fofinha, não é? Tem aqui uns pomponzinhos que eu não conhecia É a primeira vez que eu vejo aqui a crassola a florir no meu cultivo Então é isso, seja muito bem-vindo ao nosso canal Suculentas e Outras Coisas e então vamos dar início ao nosso video de hoje Para quem me conhece há mais tempo sabe que eu também tenho uma pequena, digamos assim, coleção de catos, não é? Mas o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que eles estão aqui ao cimo da estufa, numa prateleira na mais alta e para além de estarem cheios de mato eles, um dia destes, vim aqui investigar ver se via por aqui algumas coxonilhas e qual não é o meu espanto quando eu vejo formigas então dá formigas normalmente à coxonilha, não é? e vi este cato aqui assim, todo tombado e o que é que eu pensei? O cato está a apodrecer mas o que é estranho é que eu vi aqui muita terra aqui assim, olha, estão a ver? E eu fui mexer na terra e olha olha o que sai ali da terra olha elas agora até estão a dormir mas é formigueiro estão a ver? foram as formigas que andaram aqui a fazer o ninho eu até pus aqui muita terra de atomácia porque eu não tenho agora mais nada para lhe pôr andam aqui a fazer o ninho e escavaram tanto aqui a terra à volta do cato que ele tombou e o pior que isso é que está-se a alastrar os ninhos pelos outros catos olha aqui também está olha neste cato também temos formigas muitas formigas e então antes que se alastres para muito mais eu vou mexer neles vou tirá-los daqui vou tirar-lhe a terra vou lavar-lhe a raiz vou ver porque é que os catos têm formigas suponho que seja por causa da coxenilha não é? e depois vou tratar deles e mudar-lhe o substrato e pronto e é isso que eu vou fazer hoje convosco se vocês tiverem vontade de ficar comigo que é isso que eu espero não é? então vamos tirá-los daqui vou pôr-los para o terraço e depois vou pôr este substrato todo fora porque atualmente nem tenho assim grande coisa para matar as formigas e o que é que eu vou fazer? vou ter que colocar este substrato todo fora mas estejam descansadas que eu não ponho para o quintal não vou mesmo pô-lo fora literalmente pronto é isso então vamos lá ao trabalho que já havia tecido olhem gente o que está por aqui no prato quando eu tiro a taça estão a ver? como é que eu vou dar cabo disto tudo eu tenho que pensar uma estratégia a seguir quando eu puder vou ter que comprar um um pozinho ou alguma coisa que seja boa para matar esta becherada toda e pronto agora já estou aqui assim aqui no meu terraço vou calçar aqui umas luvas do meu marido para ver se os catos não picam porque isto é tão perigoso gente eu já tenho feito várias infecções nos dedos por causa dos meus catos antigamente parece que não era assim mas agora ultimamente tem sido mais então vamos lá ver o que é que vai acontecer bem senhores olha eu até estou com medo pronto já olha vou tirar já este que é onde ele está o ninho mais mais visível vamos lá ver isto agora aqui assim não é fácil a gente pode se picar olha vamos lá ver o que é que este este ninho tem aqui na raiz olha coxonilha certamente agora vamos lá ver olha é mesmo é mesmo é coxonilha sim e não foi por falta de terra de atomácia nem foi por mas nem é assim tanta as formigas estão mais é no outro no outro base na outra taça nesta até nem estavam tanto eles já estavam era a começar a vir para esta mas tem alguma coxonilha sim nota-se aqui alguns vestígios de coxonilha mesmo assim ainda tem alguma mas não é muita mas eles estavam aqui para começar a dar conta deste também eu agora vou mudar isto tudo olha mas tem tem aqui pontinhos brancos sim tem alguma tem alguma sim alguma coxonilha tem pronto este vai aqui assim para um para um cantinho agora vamos ver outro isto tem ali olha se elas se alastram para os bases todos que eu tenho ali estou feita porque é muito trabalho para além de ter que pôr o substrato todo fora não é? então vai ser chato então vamos ver este esta coia por acaso nem tinha assim muita formiga elas estavam se calhar só ainda a começar aqui neste mas vamos lá prevenir e depois vou ter mesmo que comprar um produto bom para atacar logo porque senão elas alastram para os outros cactos e se calhar para as suculentas valha-me Deus isto é uma praga danada também pronto aqui assim também não se vê grande coisa mas eu depois vou pô-los todos em água e terra de tomásse e vou deixá-los a marinar ali dentro de um de um pecieiro para ver se do cabo das coxonilhas porque neste momento não tenho mais nada para lhe pôr olha e isto é não tem aqui grande coxonilha não não tem grande coxonilha pronto agora este grandão aqui também vou tirar as formigas andam aqui no fundo pois e há por aqui vestígios de coxonilha há sim há mesmo só podia não é formigas formigas tinha que ser mesmo coxonilhas ou perto disso aproveito para lhe tirar aqui estas raízes dos trevos mas isto eu tenho mesmo cheio nestes nestes fecharocos grandes que vocês nem imaginam perdite gente se eu tiver um bocadinho daqui a bocadito vou sair vou comprar o produto para isto e vou-vos levar a um sítio numa senhora que tem uma estufa que é ali perto de Pombal a saída de Pombal para o lado das mirinhas e de Leiria e vou-vos mostrar o que ela lá tem ela tem lá uma estufazinha assim tem coisas muito giras ela dedica-se muito às bromélias e vocês vão gostar com certeza então eu vou tarde se calhar vou lá buscar vou sair para umas coisitas a fazer lá e depois vou comprar o produto para as formigas e a seguir vou-vos lá passar um bocadinho que eu também tenho saudades de ver a senhora e depois vou-vos lá mostrar aquela estufazinha que tem coisinhas muito engraçadas se alguém for a passar ali naquela estrada que eu queira visitar que seja Cade de Portugal vale muito a pena pronto este Cade também não me parece ter muita coxonilha felizmente não é? felizmente mas mesmo assim eu vou-lhe dar um banho terra de ato máximo ali dentro de um pecieiro e este substrato vou-lhe todo fora olha aqui vai isto olha tudo por dentro do pecieiro agora vou-lhe por água e terra de ato máximo já volto olha estão a ver está aqui tudo agora vou fazer o mesmo à outra coia que eu tenho a certeza que lá nessa é que está mesmo um ninho grande muito grande depois de tirar isto vou lavar bem com a mangueirinha vão ficar bonitinhos depois no substrato ponho substrato novo ponho terra de ato máximo e se tiver ponho bolas de naftalina até já e aí e aí Vamos lá. Então, hoje trouxe-vos aqui a um lugar, aqui perto de Pombal, uma senhora que eu costumo vir aqui visitar. Chama-se aqui Centro Plantas. É uma estufa e eu descobri há mais de quatro anos, talvez. É uma senhora muitíssimo simpática e eu sempre que passo aqui para estes lados gosto de vir aqui visitar as plantas dela e visitar a senhora. Ela adora bromélias, é o forte dela. Ela tem várias aqui para venda. Se alguém gostar assim de bromélias, que queira passar por aqui visitar, ela vende. Aliás, ela vende tudo o que está aqui exposto. Portanto, se alguém passar por aqui perto e gostar de visitar esta senhora e esta estufa, é uma senhora muitíssimo simpática e tem bromélias muitíssimo bonitas e diferentes. É como ela diz, não sujam, digamos assim. Olhem só que bromélias aqui tão bonitas, olha. Vão a ver, olhem esta. Nunca tinha visto uma bromélia assim. Olhem que linda. E ela pode sair para qualquer lado, porque elas, quando chegam, estão perfeitas, a mesma. Portanto, são plantas que se reproduzem muito bem. Também têm aqui bonitos ananáses de jardim. Tudo muito bonito por aqui. Sim, senhora. Olha. Coisa linda. Então ela dedicou-se bastante às bromélias. E tem aqui muitas espécies bonitas e diferentes. Olhem esta. Que linda bromélia que é. Para quem tem espaço, para quem consegue ter um canteiro, são opções muito boas. Olhem esta. Aqui com o miolinho bem vermelho e há outras escurinhas. Olhem esta aqui com pintinhas. Bem diferente. A senhora tem aqui bromélias muito diferentes mesmo. É realmente algo que é diferente. Nota-se bem que são plantas muito robustas, que acumulam água no centro e que gostam. Portanto, quem gosta de bromélias sabe do que é que estou a falar. E ela também tem assim aónios, a catos. Tem também ecvérias. E outras plantas ornamentais de interior e também de exterior. Olha. É aónios. Estão lindos. Olhem só. Ela não tem muita sorte com os aónios. Diz que lhe morrem. E então, ela não investe muito nos aónios. Olhem que lindos. Bem. Ripsalis. Tem aqui assim de tudo um pouco. E ela faz pinturas nos vasos. Ela é que pinta estes vasos de cerâmica. E faz assim estes bonitos arranjos. É uma senhora muito prendada. Olhem este cat que lindo. Estas gigantes. Também muito fofas. E é isso, gente. Portanto, é uma senhora muito prendada. Com muito bom gosto. Tudo encanto. Olhem só. Ela pinta vasos e faz assim estes bonitos arranjos. Já os vendo assim preparadinhos. Olhem só. Que coisa mais linda. Olha. Tem aqui plantas muito bonitas. Hoje está um tempo muito escuro. E com certeza a filmagem vai ficar um pouco escura. Aproveito para vos pedir um joinha. E que subscrevam no canal se não forem inscritos. Façam o vosso comentário generoso. Que é para eu responder sempre que eu puder. Já sabem que eu amo ler os vossos comentários. Os vossos comentários. Os vossos ripsales gigantes por aqui. Olhem. E esta plantinha que bonita. Olhem só. Tudo muito bonito. Tem aqui plantas muitíssimo diferentes mesmo. Muito fofo. Tudo muito fofo. Algumas ecvérias. Bem bonitas. Já em vasos grandes. Olhem só. Tudo isto a senhora vende. Tem aqui línguas também. Colibra. Olhem. Agavoides. Tem aqui assim de tudo um pouco. E tem aqui uma cestinha. Olhem só. Esta cesta tão bonita que está. Com bromelias vermelhas. Olhem que linda. Muitíssimo linda. Um é um óleo. Estão a ver gente. Olhem aqui estas vermelhas. Dão colorido ao jardim certamente fantástico. E ela tem aqui uns troncos secos. Com a barba de velho. Olhem aqui que lindo. Coisa linda. Olhem que rústico. Bem giro. Bonito mesmo. Mesmo, 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 mesmo. Olhem que giro. Tem aqui um ripsal. Isto também para dar flor branquinha. E um cato. Penso que é um rabo de gato. Não tenho a certeza, não é? Mas penso que sim. Olhem. Bromelias ao lado. Olhem só. Mais arranjos. A orelhinha de xerré. É que esta crássula. Que está bem vermelhinha e compacta aqui. Olha que fofa. Olha. Bonitos arranjos que ela faz por aqui. Crássulas. Aórteas. Bonito. Olhem só. Tudo muito bem. Estou aqui a ver um senécio. Que lindo. Olhem só. Catos aqui numa vitrine. Olha que coisa mais linda. Ah, tem muito capricho aqui. Muito mesmo. Muito capricho. Olhem só. Estou-me vendo vasos de barro. Olhem. Mais bromélias. Mais arranjos. Olhem este arranjo. Grande. E com umas plantas bem diferentes também. Muito giro. Olhem este capto. Não conhecia. É a primeira vez que vejo. Olhem. O chifre de aviado. Que lindo. Coisa mais linda. Ele é grande. Gigante mesmo. Que lindo, que lindo. Mais bromélias. Aqui, olhem. Bromélias novas. Que ela adquiriu há pouco tempo para vender. Bem diferentes. Ainda pequeninas. Mas olhem só. A senhora diz que está aqui uma pequena fortuna de bromélias. Muito lindas e diferentes. Olhem só. Que lindas. Tem aqui estes fetos todos. Olhem. Isto é um espaço muito bonito de se ver. Respira-se aqui ar puro. Olhem que bonito arranjo. Então é isso, gente. Não deixem de visitar. Vale muito a pena. Se forem aqui de perto. Isto fica aqui na estrada quando se vai para o Dom Sebastião ou São Sebastião. Quando se vai para as Meirinhas e Leiria. Ali naquela estrada à saída de Pombal. Logo ali à direita. Há ali um cortezinho. E é logo ali. Se houver dúvidas é só telefonar à senhora que ela dá as indicações certas. Então, gente. Já fui à cooperativa. Fui fazer umas comprasinhas. E acabei por pegar aqui o pó para as formigas. Dizem que é bastante bom. Eu comprei aqui um pequenino. Dizem que a eficácia dele é de 15 dias. E depois temos que voltar a colocar. É um insecticida contra baratas, formigas e outros insectos rastejantes. Custou 1,15€. E pronto. Entre outras coisas comprei isto. E agora vou para casa. Vou fazer o repelante. Se calhar não vos vou mostrar fazer o repelante. Porque o repelante é uma coisa básica. E depois vou vos mostrar os vasinhos já. As cuias com o repelante já feito. Então até já. E vamos lá. Ora então cá está. O trabalhinho já feito. Estou super contente. Olhem. Alguns estão... Está uma ventania. Vocês não fazem ideia. Teve uma ventania toda a noite e continuei. Aqui na estufa nota-se muito. Já mudei aqui os meus catos. Coloquei 3 bolas de naftalina no substrato. E coloquei terra de atomácia. E à volta coloquei então este produtinho. Que eu comprei para os rastejantes. Formigas, carraças. Diz aqui que é contra baratas, formigas e outros insetos rastejantes. A eliminação e controle de insetos durante 15 dias. Também não é assim tanto tempo. Mas pronto. Cá está, olhem. Consegui colocá-los aqui nas cuias. Foi muito difícil porque eles já estão muito grandes. Eu tive que andar aqui com as luvas. Mesmo assim ainda me piquei. Coloquei aqui um bocadinho deste. Deste aqui. Coloquei nesta. Porque este achei que ainda cabia aqui mais. Coloquei também umas pedrinhas. Para depois ao regar. Como eles estão ali em cima. Ao regar. Para não mandar assim muito substrato cá para baixo para as suculentas. E ficou assim. Prontos. E por hoje era isto que eu tinha para vos dizer. Espero muito que vocês tenham gostado de estar assim na minha companhia. Não se esqueçam que as bolas na fetalina controlam também muito bem as pragas. Principalmente a coxonilha. Mas não as tenham de acesso aos animais domésticos. Porque isto pode lhe fazer mal. Porque é um produto tóxico. No entanto. Como eu as tenho lá em cima na pretoleira. Não tenho qualquer problema com isso. Mas quem tem animais, cães ou gatos. Deve ter esse cuidado com as bolas na fetalina. Está bem? Pronto meus amores. Fiquem todos muito bem. Foi um videozinho assim. Daquilo que eu consegui fazer para vocês hoje. Que eu tinha este trabalho para fazer. Que já havia de ter sido feito. Olha estes aqui até já tem assim um bocadinho moléstia. E estão sujos. Estão a ver de andarem ali pelo chão. A rebolar agora enquanto andei a fazer os trabalhos. Estão muito sujos. Mas depois conforme a gente vai regando com a mangueira. E estes coisinhos vão saindo. Vão ficando secos. E vão saindo. Este aqui está aqui com um problema qualquer. Mas ele tem aqui filhotes bons. Pronto. Vamos aguardar. E eu estou muito contente com aquilo que fiz. Porque já era para ter sido feito há mais tempo. E havia de fazer isto a eles todos. Realmente ver a raiz. Ver como é que eles estão. Mas não vou fazer agora porque dá-me muito trabalho. Vou tentar aqui ver se andam por aqui formigas. Vou colocar aqui o produto das formigas na prateleira. E vou dando-o atenta. Não é? Agora estes era o que eu achava que tinha mesmo ninhos. Os outros não vejo ninhos nestes vi. Portanto foi nestes que eu atuei agora. Um beijinho muito grande. Fiquem todos muito bem. E até a próxima semana. E não se esqueçam de subscrever o canal se não for inscrito. Dar o seu joinha. E o comentário generoso que eu vou tentar responder a todos. Tchau, tchau.